Não é fácil mudar o Brasil que estava acostumado a ouvir mentiras e conversas molhas. Por isso me acusam de não ter educação, de ser grosso, de falar palavrões. Aqui jamais eu falaria palavrão. Palavrão não é um ambiente nosso, né? Um canto lá até pra gente esfarmazar. Vocês lembram da Sessão Segreta? Ficou 29 palavrões. Mas a busca é melhorar o país. Todos os meus ministros são voluntários. E sabem que o compromisso é com o futuro do seu país. Estamos há três anos de remerência em corrupção. Me acusaram de corromper-se na questão da colaxia. Ora, porra, se eu não vou pegar um vacilo com a minha toda, isso é que eu estou corrompido. Como agora eu estou me acusando de ter arrumado a educação, compra, superfaturado e fonego. Porra, nem a licitação foi feita ainda. E quem desculpeu, fomos nós. Nós temos compaixão. Temos gente trabalhando em cada ministério com lupa de contrato. Por isso que não tem compreensão. Se o dia aparecer, a gente vai comprar algo. Agora, acusações dessa matureza? O que é aquilo isso? Voltar ao Brasil a ser o que era antes?